Fala, galera do Project Malarky! Estamos de volta com o Guia 1000G, dessa vez é da Rata Laika, é o Nineteen Plus. Ele é um jogo que dá pra completar em uma hora e pouco, duas horas. E basicamente a gente vai ter que fazer as fases e pegar tudo, todos os baús e chests que tem. Então, se vocês seguirem o meu guia, vocês vão conseguir o 1000G. Ele é um jogo que começa a ficar um pouco chato, repetitivo, mais pra frente. Mas ele é um 1000G fácil da Rata Laika, ele tá aí R$22,00. Então se vocês quiserem fazer um 1000G rápido, entre uma e duas horas, aí tá mais um jogo. Basicamente as conquistas dele são de completar todas as fases e pegar todos os chests, pegar todos os baús. E assim que você pegar todos os baús, você vai ter o 1000G. Tem dois chefões que eu vou mostrar como derrotar. O segundo chefão até que é um pouquinho difícil, me levou aí uns bons 30 minutos quase pra eu passar dele. Mas depois que você pega a manha, começa a entender os pontos, fica um pouquinho melhor. Esse guia eu não vou tá narrando tudo, simplesmente porque vocês só tem que me seguir. E porque eu não tô com vontade, é um jogo que não tem porquê eu narrar. Eu vou falar, entra nessa sala da direita, mata esses caras aqui, entra nessa sala da esquerda. E vai ficar repetitivo depois de um ponto. Vocês podem assistir aí o guia e meio que me seguindo. Vocês veem que eu até fui um pouquinho num ritmo mais devagar se vocês forem ver, forem comparar com os outros guias da internet. Porque eu não gosto quando tem um guia e você tem que parar o seu jogo pra seguir aquele guia. Ou você tem que ir devagar, ficar assistindo, parar e parar. Eu prefiro ir um pouquinho mais devagar, sem dar os ataques especiais que faz você andar mais rápido. Pra galera conseguir seguir aí, ver os caminhos que eu tô fazendo. Sem ter que ficar parando o vídeo. Lógico que de vez em quando você vai ter que parar, porque você demorou um pouquinho mais aqui do que eu demorei. Ou talvez vocês vão ter que me esperar. Mas pelo menos eu vou dando uns tempinhos aí, vou sempre parando um pouquinho. Pra vocês conseguirem seguir e se ajeitar no vídeo. Basicamente, como eu disse, é só vocês me seguirem, não deixar nenhum baú. E se você perder algum baú, é só voltar na seleção da fase e pegar. Como eu disse, vai ter dois chefões. O chefão da primeira fase e o da segunda fase. E a gente vai ter que jogar o comecinho da terceira fase pra pegar dois baús lá. Pra liberar duas conquistas. Mas tirando isso, é um jogo tranquilo. Que não é muito difícil. O respawn sempre, se você morrer, é sempre bem perto. Tem alguns pontos que é meio chato das caixas. Que você tem que empurrar as caixas. E se você errar um movimento, você tem que ir se matar e dar um respawn de novo. Porque não tem como resetar as caixas. Então, se você errar com alguma das caixas, que é mais pra frente na segunda fase. É só dar um... Você vai e se mata. Pra poder resetar as caixas. Mas é isso aí. Quando tiver o primeiro chefão, eu vou voltar. Só pra mostrar pra vocês qual que é a minha técnica. Mesmo que não seja tão difícil assim. Então, daqui a pouco eu volto com vocês com o primeiro chefão. Vamos lá. Vamos錆har. Vamos lá. Bom понять. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Bom, a gente está chegando aqui no segundo chefão E esse sim é bem mais complicado que o primeiro E eu também passei um pouco de dificuldade Que eu estava com pouca vida quando eu cheguei no chefão Então eu fui lá comprar mais uma vida Para poder matar ele tranquilamente Então se vocês estiverem com pouca vida Comprem a vida, que ajuda bastante Porque esse chefão é bem mais difícil Ele é complicado porque Você tem que ser rápido E de vez em quando você erra aquele ataque rápido Então vocês veem que eu comprei a vida Eu estou com a vida cheia A gente vai entrar aí para derrotar o chefão Então ele vai ter basicamente dois ataques Esse primeiro Que ele lança um laser E você tem que vir aqui nessa salinha Nessa parte de cima Se esconder E assim que ele sair Dar esse murro na parede Você pode ir lá e bater Daí ele sempre vai mirar em você Você vai dar um ataque rápido Para desviar E assim que você dá um ataque O segundo ataque rápido para a direita Você joga com o B aquela bolha de fogo E vai dar dois danos nele Então um dano aqui A gente escapa para a esquerda Escapa para a direita Joga a bolha de fogo E volta para cima Para não levar o raio laser Então vai ser basicamente esse Vai para a direita Dá uma porrada nele Vai para a esquerda Vai para a direita Joga uma bomba de fogo E volta para cima Para fugir do raio laser Então basicamente a mesma coisa Não dê um ataque rápido Na luva do cara Que você acaba morrendo E tem assim Bastante vida Porque ajuda Te dá uma confiança a mais também Esse aqui como eu disse Eu levei mais ou menos Uns 30 minutos Para derrotar esse chefão Então até você pegar a manha Vai levar um tempo Vai ser difícil Não vai ser tão fácil não Mas ele também não é O pior dos piores É só você ter um pouquinho de habilidade E um pouquinho de paciência Que eu não tenho Para derrotar ele Então agora mais uma porrada Aí a gente já derrotou ele Vai liberar uma conquista de 90G E é isso aí Agora a gente tem que jogar Um pouquinho da terceira fase Só o comecinho Para liberar a conquista As duas que estão faltando Então eu vou voltar ali só no fim Só para me despedir O que é que vai acontecer É isso aí É isso aí E aí E aí É isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.